Eu caí de boca no fogo. Aí a gente vai dar uma espadada aqui bem na minha bunda, é bem gostoso. Só vou guardar esses pão aqui, né? Ó, 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 só vou virar. Calma, vai. Ai! Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Ai, eu caí na lava, desgraça! Sai de perto de mim. Ai, meu Deus, eu me perdi do local que é onde eu tava. Ai, eu não vou dormir não. Sai, sai, você não vai fazer isso. Sai, socorro, eu tô preso. Ai, mete, sai. Ai, ainda bem, ainda bem. Sai na frente, Satanããããã! Ai, meu Deus, sai de perto de mim. Tá. Amitand! Caraca, o que é a... Ai, espete, só de mim. Arararararararararam Espete, só de mim cabr**. Parece, parece... NÃO! SAIDU! ME NÃO SONIDO! Fá! O que é o mínimo? Esse filme não encontra! Esse filme não funciona! TÂRARARARA Ih, eu tô indo passando sem pvp Tô perdoendo, tô perdoendo NÃO! NÃO! Já perde, eu só vivo me matando Toda hora Ué, cadê a minha picareta? nunca mais daños 2 de novo ciaíba vem dela tá vendo ch sev se batendo vai apertinho Fai fi 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 fi!